Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda para esse vídeo de hoje, vamos dar continuidade a esse projeto da instalação desses três painéis de 330 watts nesse sistema de energia solar off-grid em 24 volts. Para hoje, vamos ver aqui o dimensionamento do banco de baterias, vamos ver também o dimensionamento dos cabos, dos disjuntores, tanto o DC quanto também o AC, vamos ver a indicação do qual inversor de tensão utilizar para esse sistema e também vou falar para vocês aqui a respeito do aterramento completo para esse sistema de energia solar off-grid. E por último pessoal, vamos ver também a simulação aí da ligação passo a passo aí de todos esses componentes. Então para você que já é nosso inscrito, já peço aquele like para fortalecer, você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre energia solar off-grid e automações que são inerentes ao sistema, marque lá a opção de sininho para que você receba aí todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. Então pessoal, primeiro vamos dar uma passadinha aqui pelo que já temos até então nesse sistema, o que foi visto lá no primeiro vídeo. Então primeiro definimos aqui qual controlador de carga que temos que usar, será um controlador de carga MPPT de 40 amperes, certo? Vimos também aqui qual tipo de ligação que vamos usar aí para esses painéis, será a ligação em paralelo, onde essa ligação em paralelo é aquela que o valor de tensão aqui permanece o mesmo para os três e se soma aqui o valor de corrente. Então ele descerá aqui para o controlador de carga 44,72 volts e 28,71 amperes. Então os cabos que estão sendo usados aqui serão cabos de 6 milímetros que suportam aí até 36 amperes. O disjuntor DC que vai ficar aqui entre o controlador de carga e os painéis será um disjuntor DC aí de 32 amperes. Também estamos utilizando aqui um DPS DC de 40 Km. Vamos ver aqui agora o dimensionamento aí das baterias, o quanto que esse sistema com esses três painéis de 330 watts fica legal aqui colocar de baterias. Então eu vou falar aqui para vocês duas situações, uma com menos baterias para que você consiga usar mais equipamentos ao mesmo tempo que carrega e outra com um pouquinho a mais de bateria e você diminuir ali a quantidade de cargas que vai usar ao mesmo tempo para que você tenha um pouquinho a mais de autonomia aí durante a noite. Então vamos iniciar aqui. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui duas baterias de 150 amperes hora. Vamos fazer esse cálculo aí de baterias versus painéis. Aqui nós temos 150 amperes hora em baterias, pois a ligação aqui está em série. Então se soma o valor de tensão, mas o valor de corrente permanece o mesmo e a gente precisa de um valor aí de 10% desse valor total para que a gente consiga carregar essas baterias com eficiência e quanto é que será esse valor de 10%? Será 15 amperes hora. Então vamos descobrir aqui quanto de potência dos painéis a gente necessita para carregar essas baterias. Então pegamos esse valor aqui, 15 amperes, multiplicamos pelo valor de tensão que será necessário aqui para carregar essas baterias, que será 28,8 volts para quem usa o sistema em 24 volts. Então teremos um valor aqui de 432 watts. Esse valor aqui seria o necessário se tivéssemos esse valor constante. Como sabemos que tem as percas aí durante a geração, então temos que aqui acrescentar um fator de segurança onde pode ser entre 20 e 30% a mais de potência aqui dos painéis. Eu vou utilizar aqui 30%, então vou pegar esse valor e vou multiplicar ele por 1,3. Então teremos aqui um valor corrigido de potência de 561 watts que será necessário para carregar essas baterias. Vamos ver aqui agora o quanto é que vai restar para que a gente aí utilize de cargas ao mesmo tempo. Então vamos pegar ali o valor de potência total dos painéis, 990 watts, menos esse valor aqui de 561 watts. Então teremos aí o valor de 429 watts que podemos utilizar aqui de carga. Resumindo aqui teremos 561 watts para carregar as baterias e 429 watts para usar em equipamentos. Eu vou falar também um pouquinho agora a respeito aí da descarga em C20, certo? Para esse banco de baterias, para que você utilize suas baterias, ela entregue um pouco mais de eficiência e você também tenha uma durabilidade maior aí na vida útil delas. Então pessoal, para isso a gente vai dividir esse valor total aqui do banco de baterias de 150 amperes dividido por 20, né? Que seria uma descarga em 20 horas. Então esse valor aqui, ele vai dar 7,5 amperes, certo? E agora vamos com esse valor descobrir aí quanto de potência de equipamentos que a gente pode utilizar. Então 7,5 vezes 24, que é a tensão aqui do banco de baterias, nós podemos utilizar aqui 180 watts em equipamentos para que a gente se mantenha nessa descarga em C20. Porém, pessoal, aqui a gente não vai usar durante essas 20 horas, né? Se a gente fosse utilizar aí essa bateria durante essas 20 horas, ela iria se descarregar até ali a tensão mínima dela, que seria 10,5 volts. Como a gente descarrega até 12, 11,8 no máximo, né? Então teremos ali algumas horinhas aí de autonomia para esse banco de baterias. Vamos ver aqui agora a segunda situação, onde teremos aqui duas baterias de 200 amperes ou teremos também aqui quatro baterias de 100 amperes. Vamos fazer aqui agora esses mesmos cálculos que fizemos aqui nessa primeira situação, certo? Então teremos aqui 200 amperes em baterias, certo? 10% desse valor aí será 20 amperes ou teremos aqui 20 amperes ou teremos aqui um valor de 576 watts, mas da mesma forma que foi aqui, como não é constante a geração, então a gente tem que aplicar lá esse fator de segurança. Então vamos multiplicar esse valor aqui de 576 vezes 1,3 e teremos um valor corrigido aí de 748 watts. Vejam que aqui já é necessário bem mais, né? Teremos que ter 748 watts para carregar essas baterias, ou as duas de 200 amperes ou as quatro de 100 amperes. Então pessoal, vamos ver aqui agora o quanto é que vai sobrar para que a gente use de cargas ao mesmo tempo. Então 990 menos 748, então teremos um valor aqui de 242 watts. Então ainda é uma quantidade legal de equipamentos que a gente pode utilizar ao mesmo tempo que carregue, aí nesse ponto aqui pessoal, eu chamo um pouquinho a atenção de vocês, certo? Esse é um valor legal para que você use aí de cargas, né? E mantenha também as baterias carregando, mas nada impede que você também utilize aí um pouco mais de carga em algum momento aí na utilização durante o dia desse seu sistema, certo? O legal é você usar abaixo de 990 watts, mas também nada impede que em algum momento você possa usar alguma carga que exceda um pouquinho esse valor. Então vamos continuar aqui pessoal, o resumo aqui, né? Como é que ficará? Então aqui teremos que ter 748 watts disponível para carregar as baterias e teremos que ter aqui de uso apenas em equipamentos 242 watts. Falando um pouco aqui a respeito da descarga em C20, como é que ficará aqui para essas baterias? Então vamos lá, né? Dividir aí os 200 amperes por 20, então teremos 10 amperes. Vamos ver aqui a quantidade de potência agora que podemos utilizar, 10 vezes 24, então ficará aqui, ó, 240 watts em equipamentos que a gente pode utilizar aqui após o final da geração aí, só lá durante o dia ali, certo? Finalzinho de tarde ou à noite, né? E teremos ali algumas horinhas de autonomia aí com esse banco de baterias, um pouco a mais do que esse daqui, que foi a primeira situação. Pessoal, antes de passar aqui adiante, eu gostaria de dar um reforço a respeito aí da ligação de baterias em sistemas em 24 volts, principalmente aqui pessoal, para ligações aqui, ó, de 4 baterias ou mais. É importantíssimo que você faça essa ligação primeiro ligando conjuntos em paralelo, igual eu vou mostrar aqui, ó, essas duas baterias desse lado. Tá aqui, o positivo dessa, pegando ao positivo dessa outra aqui em cima, o negativo dessa, ligando ao negativo dessa outra. Da mesma forma aqui do outro lado, e só após é que faz a ligação aqui em série. Dessa forma aqui não corre o risco de ter desbalanceamento aqui entre essas próprias baterias que estão em paralelo. Se ela tivesse ligada aqui, ó, em série, essa com essa, essa com essa, e depois fizesse o fechamento em paralelo, então correria o risco aqui de todas as quatro estarem com valores de tensão aqui diferentes, certo? Mesmo assim, pessoal, eu reforço também que vocês utilizem aí balanceadores de bateria, super importante mesmo. Mesmo que seja, né, todas as baterias novas, que é o recomendado, certo? Que você compre aí já suas baterias para o sistema em 24 volts todas de uma vez, certo? De mesma capacidade, importantíssimo, não pode de forma alguma ser baterias com capacidade diferente. Então já fica essa dica, né, com quatro baterias ou mais, faça sempre isso, ligue primeiro as baterias em paralelo, e só por último aí que faça esse fechamento em série. Então vamos seguir aqui adiante. Então agora vamos ver aí a simulação da ligação passo a passo aqui de todos esses componentes, e vamos falar também aqui do dimensionamento dos cabos, dos disjuntores, qual inversor aí que vamos utilizar, e também vou falar para vocês aqui a respeito do sistema de aterramento. Então pessoal, eu vou iniciar primeiro aqui pela ligação das baterias, certo? Então vamos ligar aqui, ó, o negativo dessa bateria ao positivo dessa outra, certo? Sobrará aqui o negativo dessa bateria, onde ligaremos aqui até esse barramento, que eu vou utilizar aqui esse barramento para que a gente organize melhor aqui a instalação, né, fique mais didático aqui para que vocês aprendam, mas nada impede que vocês usem apenas cabos, certo? Vocês podem usar cabos aí descendo até as baterias, e também cabos aqui saindo das baterias para o inversor de tensão, certo? Mas é melhor se você conseguir aí colocar barramento, fica show de bola. Esse cabo aqui, pessoal, a gente tem que utilizar entre as baterias e o barramento, como também eles vão ter o fluxo saindo aqui, carga para o inversor de tensão, e também vai estar descendo aqui para carregar as baterias, mas é importantíssimo aqui que você utilize o cabo aí pelo menos de 21 milímetros. Esse cabo aqui ele suporta em torno aí de 89 amperes, certo? Então vamos ligar aqui também agora o positivo até o barramento. Outra dica super importante é que você use sempre esses cabos aqui, os pares de cabo, sejam sempre do mesmo tamanho, certo? Algumas vezes aqui talvez eu mostre aqui no desenho que fica um pouquinho diferente, mas é porque é a forma didática de ensinar aqui a vocês, mas é importantíssimo, certo? Que sejam sempre do mesmo tamanho, certo? Após aqui os barramentos agora, vamos pegar aqui o negativo, e vamos levar aqui até esse disjuntor DC, que vai ficar entre o controlador de carga e as baterias. Importantíssimo que você utilize ele apenas aí como chave, liga e desliga. Veja que ele aqui é de 50 amperes, certo? E a capacidade aqui máxima do controlador de carga é de 40 amperes, certo? Ele vai facilitar aqui em uma possível manutenção que você for fazer, então ajuda bastante. Então vamos ligar aqui agora também o positivo até esse disjuntor. Outra dica importantíssima é que quando você for fazer essa instalação, esse disjuntor aqui eles estejam sempre na posição aí de desligado. Então seguindo aqui, né? Vamos pegar aqui o negativo, chegar até o controlador de carga. Esse cabo aqui, pessoal, que vai ficar aqui dos barramentos até o controlador de carga, ele pode ser aí de 10 milímetros, que ele suporta aí até 55 amperes, mais do que suficiente aqui do que vai fluir aí do controlador de carga para as baterias. Então finalizando aqui, né? Ligando o positivo até o controlador de carga. Então nesse momento aqui, a gente já poderia ligar esse disjuntor, e o controlador de carga aqui já reconheceria que o sistema aqui, o banco de baterias, é em 24 volts. Então seguindo aqui agora, pessoal, vamos ver aqui a ligação agora dos painéis. Vamos pegar aqui o cabo positivo, que vai vir aqui da ligação dos painéis. Vamos chegar até esse disjuntor, descer aqui que vai ficar entre os painéis e o controlador de carga, certo? Vamos descer aqui com o cabo negativo. Esses cabos aqui serão cabos de 6 milímetros. Esse arranjo aqui desses painéis vai descer em média aí quase 29 amperes. Então esse cabo de 6 milímetros, ele suporta até 36 amperes, certo? Vamos ligar aqui agora após o disjuntor, né? Finalizar a ligação até o controlador de carga. Então negativo, chegando até o controlador de carga. O positivo aqui, finalizando. Então nesse momento aqui, certo? Com essa ligação das baterias concluída, ligando esse disjuntor aqui, ele já reconhecendo aí o banco de baterias, podemos também aqui, ó, ligar esse disjuntor. E nesse momento aqui o sistema já estaria fechado. Então poderíamos aqui já estar alimentando aqui o controlador e o controlador de carga já carregando as baterias nesse momento. Vamos ver aqui agora a ligação do DPS, que é outro ponto aqui que é importantíssimo e eu chamo a atenção de vocês, certo? Que a melhor forma, a forma mais eficaz de você instalar ele no sistema de energia solar off-grid é após o disjuntor ou após o fusível. Se você for olhar ali a NBR 5410, para esse tipo de aterramento aqui que é aplicado no sistema de energia solar off-grid, a forma mais eficaz é sempre essa, após um fusível, após um disjuntor. Você vai ver aí em muitos casos, ele ligado em paralelo, certo? Quando chega o cabo aqui, ó, quando chega esses cabos aqui dos painéis, o pessoal já deriva e já coloca nele. Não é errado, mas a forma mais eficaz é essa que eu estou te ensinando aqui, certo? É após o disjuntor. Então a gente aqui, ó, deriva o negativo do disjuntor até o negativo do DPS, certo? O positivo aqui também. Esse DPS aqui é um DPS de 40 kA. Em média geral ele atende bastante aí quase todo mundo. Mas assim, se você mora num lugar mais afastado aí na zona rural, eu recomendo que você utilize um maior, 60 kA, por exemplo. E se você mora na cidade mesmo, grande mesmo, então você pode utilizar até aí um de 20 kA, sem problema. E após aqui a saída, né, o cabo terra, a gente vai conectar aqui no barramento terra, onde daqui descerá o cabo aí para as hastes de aterramento, certo? Aqui também eu vou falar um pouquinho a respeito aí desse aterramento. Aqui está simbolizando um aterramento aqui com três hastes. Essas hastes aqui você pode colocar aí de um metro e meio cada. E nessa instalação aqui do aterramento, para que tenha um aproveitamento melhor ali do solo, para que diminui a resistência aí desse sistema, o legal, como eu falei para vocês, que essas hastes aqui é de um metro e meio, então essa distância entre uma haste e outra lá no solo, deverá ser também de um metro e meio, de uma para a outra. Essa ligação, ela pode ser em fileira, ou também ela pode ser em um triângulo. Por exemplo, essa do meio aqui, ela saísse, e viesse para cá para formar um triângulo. E esse cabo terra também, ele é de 6 milímetros. Ele vai acompanhar aqui a bitola desses cabos que descer aqui desses painéis. Se esses painéis aqui tivessem os cabos de 4 milímetros, então esse daqui também seria de 4 milímetros. E aí por diante. Vamos partir agora aqui para a ligação das baterias até o inversor de tensão. Primeiro aqui temos que colocar um disjuntor DC, que vai ficar aqui entre as baterias e o inversor de tensão. Depois aqui fazemos o dimensionamento, por enquanto apenas aqui as ligações dos cabos. Então vamos pegar aqui o negativo, do barramento aqui negativo, levar até esse disjuntor. Esses cabos aqui que vão sair dos barramentos até o disjuntor, e depois até o inversor de tensão, eles são de 16 milímetros, que suportam aí até 66 amperes, o mais do que é o suficiente aqui para esse sistema. E agora pegar aqui o positivo desse barramento, e chegar aqui até esse disjuntor. Aí nesse caso aqui que eu falo, pessoal, aqui né, essa ilustração aqui, é apenas para ficar mais didático aqui para vocês, para que vocês aí consigam entender como é essas ligações. Mas no seu sistema, esse cabo aqui tem que ser do mesmo tamanho desse outro cabo, certo? Sempre você respeita aí o tamanho desses cabos, para que não tenha uma resistência maior de um cabo para o outro aí, para que tenha uma diferença de corrente aí entre um e outro. Beleza? Então vamos seguir aqui. E agora chegou a hora da gente escolher aí qual inversor de tensão que a gente vai usar aqui nesse sistema, com base aqui nesses 990 watts em painéis. No banco de baterias aqui, que pode ter até 200 amperes em baterias, então o inversor ideal aqui, o mais recomendado é que ele seja um inversor aí de 1500 watts real. Então vamos usar ele aqui, e vamos completar essa ligação aqui após o disjuntor, pegando o negativo, levando até o borne negativo aqui do inversor, pegando aqui o positivo, e levando também até esse borne aqui do inversor. Lembrando a vocês que esses cabos aqui são os de 16 milímetros, e da mesma forma que eu falei aqui o tamanho deles, aqui também, pessoal, esses dois cabos aqui também tem que ser do mesmo tamanho. Beleza? Então vamos seguir agora com a ligação após o inversor, a parte aqui de corrente alternada, vamos utilizar também um disjuntor aqui, o disjuntor bipolar AC, certo? Então vamos fazer a ligação dele, e depois também vamos fazer aqui o dimensionamento. Então vai sair aqui as duas fases do inversor, chegando aqui até esse disjuntor, o por isso, né, de ser um disjuntor bipolar, para que ele seccione aí as duas fases que saem do inversor. Grande maioria, quase todos os inversores aí, do sistema de geração de energia solar off-grid, ele sai em duas fases, aí na sua saída. Esses cabos aqui, eles podem ser aí de 2,5 milímetros, que suportam tranquilamente ali em torno dos 21 amperes, mais do que suficiente também aqui para as cargas que serão alimentadas aqui nesse sistema. Eu vou colocar aqui uma tomada, para simbolizar aí que será a tomada que alimentará aí as suas cargas, e aqui a gente completa essa ligação, saindo aqui do disjuntor as duas fases, e chegando aqui até essa tomada. Vamos falar aqui agora do sistema de aterramento, chegou a vez aqui da gente aterrar aqui todos esses itens que fazem parte aqui do sistema, então é legal você observar aí o que diz o manual aqui do controlador de carga, então tem alguns manuais de controlador de carga, tem alguns controladores de carga aí que eles exigem que o aterramento seja no polo positivo, certo, desses equipamentos, e tem outros que exigem que seja no polo negativo, certo, em grande maioria é no polo negativo, mas você nunca deixe de olhar aí o manual do seu controlador de carga. Eu cito como exemplo aqui o controlador de carga PWM, da EPEV, nele lá no manual está dizendo que ele exige que seja aterrado positivo, certo, então é importantíssimo sempre você checar isso. No caso desse daqui, é o polo negativo mesmo que deve ser aterrado, então vamos aterrar aqui esse barramento negativo, pegando um cabo aqui e levando até aqui as hastes de aterramento, e vamos para outra parte aqui agora bem importante, que é o aterramento aqui da estrutura dos painéis. Eu sei que na grande maioria da instalação desses painéis são estruturas metálicas, então de uma forma ou de outra eles já estão conectados, mas todos esses painéis aqui, pessoal, eles já vêm aí com um ponto específico para que você conecte o cabo terra, então vamos fazer aqui essa ligação de um painel a outro, um cabo terra, certo, deixar eles todo o mesmo potencial, daqui vamos sair com esse cabo terra e vamos descer até esse barramento aqui principal, onde descerá aqui para o sistema de aterramento aqui, para as hastes que estão nesse sistema principal. Então, pessoal, é dessa forma que fica aqui distribuído o aterramento do sistema de energia solar off-grid, então todos os equipamentos aqui, eles podem estar conectados ao mesmo sistema de aterramento, e a única exceção aqui, pessoal, se você tiver aí outro sistema de aterramento, é justamente a estrutura dos painéis. Às vezes pode ficar bem distante aqui, do sistema de aterramento aqui do quadro de automação do sistema, então você pode instalar ele aí em outro sistema de aterramento, mas todos esses outros itens aqui, eles têm que estar conectados obrigatoriamente ao mesmo sistema de aterramento. Vamos aqui agora para o dimensionamento do disjuntor DC, que fica aqui entre as baterias e o inversor de tensão, e também o disjuntor AC após o inversor de tensão. Para a gente fazer aqui esse dimensionamento, a gente tem que levar em consideração aí a potência máxima de equipamentos que a gente vai utilizar aqui nesse sistema. Então, qual seria essa potência máxima aqui que a gente poderia usar nesse sistema? Então, vamos levar em consideração aqui que a gente tem 990 watts em painéis, e temos aqui 200 amperes em baterias máximo, certo? Então, o ideal seria que a gente utilizasse uma carga abaixo aqui desses 990 watts, mas nada impede que lá uma vez a gente possa passar aí um pouco, certo? Vamos dizer que você esteja utilizando ali uma geladeira que está ligada no sistema, tem uma máquina de lavar ligada e você quer ligar, por exemplo, uma panela elétrica. Então, pode ser que passe um pouco aí, né, dessa potência ali dos painéis, e em questão ali de pouco tempo, não vai atrapalhar o seu sistema, certo? Isso é normal, o sistema está preparado para isso. Então, pessoal, aqui também vamos levar em consideração a potência máxima aqui do inversor de tensão. Então, eu recomendo aqui que você utilize no máximo para um sistema desse, 1100 watts. Até também que ele vai ficar aqui na base dos 70% da potência máxima aqui desse inversor de tensão. Então, para que a gente dimensione aqui esse disjuntor DC, a gente tem que pegar essa potência máxima, certo? E dividir pelo valor de tensão aqui do banco de baterias. Então, encontraremos aqui um valor de corrente, então dividiremos aqui 1100 watts por 24 volts, teremos um valor aqui de 50 amperes, exatamente de 50 amperes. Então, esse disjuntor aqui, ele será um disjuntor DC bipolar de 50 amperes. Vamos fazer aqui agora o dimensionamento desse disjuntor AC, que da mesma forma aqui a gente vai utilizar para o cálculo essa potência máxima. A única diferença aqui é que a gente vai dividir pelo valor de tensão de corrente alternada, né, a tensão que vai sair aqui do inversor. Então, se a gente for utilizar aqui esse inversor com saída em 110, a gente vai dividir aqui 1100 watts por 110, então teremos um valor aqui exatamente de 10 amperes. Então, esse disjuntor, para quem usa esse inversor aqui com saída de 110, será de 10 amperes. Se você utiliza aí esse inversor com saída em 220, então vamos dividir aqui, 1100 watts por 220, então dará um valor aqui de 5 amperes. Como não é comum encontrar disjuntores de 5 amperes, então a gente vê aqui qual o disjuntor com capacidade maior, mais próximo possível, que é encontrado aí facilmente no mercado. Então, para quem usa aqui esse inversor de tensão com saída 220, esse disjuntor aqui, ele será de 6 amperes. E para você que assistiu esse vídeo até aqui desde o início, então você merece um bônus, eu vou estar deixando disponível, preste atenção, vou estar deixando esse material aí, todo esse material em PDF, vou estar deixando o link dele para que você faça o download gratuito na descrição desse vídeo. Sempre, pessoal, quando eu estava iniciando aqui, né, nos meus estudos, em relação ao sistema de energia solar ofgrid, eu procurava muito materiais assim dessa forma, né, um diagrama, certo, um projeto e nada de encontrar. Certo que tinha pago, né, mas gratuito não tinha. Então, gratuito, pessoal, só aqui. Então, eu já peço para você que está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, se inscreva para que você continue aqui aprendendo um pouco mais sobre energia solar ofgrid e automações que são inerentes ao sistema. Marque lá a opção de sininho para que você receba aí todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. Para você que já é nosso inscrito, peço aquele like para fortalecer, também compartilhe aí esse conteúdo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aí no próximo vídeo.